Eu sou Marcelino Freire, escritor. Se essa bula fosse minha... Tomo Ilda, Lígia, Caio Fernando Abreu, várias vezes ao dia, pó de poesia na veia. Tomo Garcia Lorca, pílulas de Wally Leminski, Água de Rosa, Manuel Bandeira, Cabral, Cecília, a periferia inteira, dissolvo no copo todo o sangue de Dante antes de dormir, para entrar no sonho, literatura. Leio esta bula sem contra-indicação. Em tempos tão doentes, melhor remédio não há para não morrer do coração. E aí